Então, mas antes de começarmos o vídeo, trazendo mais uma novidade para você, mais um trabalho abençoado, eu tenho alguns recados para dar. O primeiro recado é que a Associação Mahamantra, ela está trocando de lugar, ou seja, ela está se mudando do espaço físico dela para um espaço físico novo. E para começar esse trabalho, nós contamos com a ajuda de vocês para doação. O Fernando já acertou um lugar, mas falta, como eu posso dizer, concretizar isso, para que um novo centro de atendimento, um centro abençoado de luz, se reestruture. Então, nós contamos com a doação de vocês para que nós possamos criar esse centro de atendimento em São Paulo. Vai ser na Moca mesmo, Fernando? Vai ser na estação Carrão, na verdade, entre Carrão e Moca e Tatuapé, na Zona Leste. É três minutinhos da estação Carrão, é um sobrado, tem duas salas de atendimento em cima, são dois quartos, na verdade. Vai ser, foi uma casa residencial, tem um quintal. Nós calculamos que dá para vender de 70 a 100 pessoas. Então, as nossas duas pequenas salas comerciais, né, começamos com duas salinhas comerciais no centro da Moca, estavam muito pequenas. As pessoas estão ficando do lado de fora, principalmente nos trabalhos de esquerda. Então, hoje nós vamos poder ter um espaço maior, trabalhar com festas de orixás, trabalhar com as festas de Exu, fazer as celebrações de Vesak, de Buda, fazer a festa de Krishna, fazer o Diwali, de Lakshmi. Nós somos universalistas. Aulas de reiki, aulas de bruxaria, enfim, tudo que a gente fazia em Mahamanta, mas agora com um espaço muito maior. Então, a questão é, hoje, é mais caro o espaço? Sim, antes eram duas salas comerciais, hoje é um sobradinho. Nós vamos precisar de cadeiras, nós tínhamos 30 cadeiras, nós vamos precisar hoje de quase 100. Nós não fazíamos, antes, trabalhos de ayahuasca, ou santo d'água, né, e trabalhos xamânicos não estavam sendo feitos. Hoje nós vamos trabalhar com jurema, né, então existe toda uma estrutura, nós vamos montar dois banheiros do lado de fora, vai ter uma cozinha, vai ter uma lojinha, vai ter várias coisas que as pessoas vão poder se envolver com a filosofia Mahamantra. Aliás, como diz o pai Joaquim, nos momentos que ele estiver trabalhando, ele vai se chamar Casa Nossa Senhora do Rosário. Quando se chamar Casa Nossa Senhora do Rosário, significa caridade. Então, como ele diz, Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui, a água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Quando o pai Joaquim trabalhar, e quando nós trabalhamos na caridade, não será cobrado nenhum tostão. É por isso que eu estou pedindo ajuda. Eu trabalho, gente, eu tenho uma vida secular, trabalho em companhia aérea, ganho bem. Não sei se eu ganho bem, mas eu estou colocando esse mês, tudo que eu estou recebendo, não estou me alimentando de jeito lá fora. Estou colocando, essa semana eu já coloquei 300 dólares, estou colocando o que eu consigo e contando com a ajuda das pessoas, porque eu quero ver isso crescer. E que as pessoas me procuram, as pessoas ligam para nós pedindo um passe, pedindo uma ajuda, e hoje nós lutamos esse espaço. Paramos por um mês. Então, o único tipo de trabalho que eu consigo fazer hoje é mesa radiônica, eu atendo pessoas à distância, fora do país, inclusive, e atendo através dos oráculos. E são esses oráculos que estão ajudando a gente a juntar dinheiro para dar um cheque calção muito alto, que é de aproximadamente 4.600 reais, o cheque calção. Então, assim, precisamos de uma vaquinha em cima. Vou precisar de ajuda de vocês depois? Não. A casa vai se manter através de cursos de médiums. O Pai Joaquim autorizou nós montarmos um grupo de médiums que vai trabalhar na casa. Antes eu estava muito reticente com isso, porque eu queria controlar muito bem. E agora vai continuar sendo controlado. Mas vamos ter grupo de médiums, grupo de reikianos, grupo de socorristas. Vamos trabalhar na caridade, serviço ao pão na rua. Eu quero ver esse trabalho para a Ramanta crescer, ajudar os pobres, ajudar o pessoal que mora na rua, serviço ao pão, como eu e outros irmãos rodamos em outras casas. Enfim, a gente quer fazer caridade. E para fazer caridade, a gente precisa se estruturar. E para se estruturar, não existe coisa melhor hoje do que o financeiro. Então, eu não estou pedindo esmóvel. Quer ajudar com 10 reais através da rádio? A gente vai agradecer, a gente vai comprar cadeira, principalmente. Hoje eu não tenho onde colocar 20 cadeiras. Eu preciso colocar espaço para as pessoas sentarem, eu preciso montar um congá bonito, eu preciso deixar aquele ambiente lindo para receber vocês na minha casa. Que, aliás, é a nossa casa. Nossa casa universalista. Hoje eu trouxe essa novidade, aliás, que não é novidade para mim, eu sempre consultei os meus oráculos de uma forma pessoal, mesmo quando eu comecei com o xamanismo, através do oráculo do Sarsipo. Fernando, antes de você dar início a explicar o propósito do vídeo de hoje, deixa eu só acentuar uma coisa. Meus irmãos, eu vou deixar a conta do sacerdote Fernando Parada na descrição do vídeo e vou deixá-la no vídeo, para vocês poderem fazer a doação diretamente para ele. E outra coisa, vocês vão estar ajudando a entidade de luz a desenvolver o trabalho delas. Vocês vão estar auxiliando na criação da casa de atendimento que vai trabalhar seu pai Joaquim, vai trabalhar seu Tranca, Dona Maria Quitéria, vai trabalhar seu Zé. É um espaço para que eles possam vir à terra a exercer a caridade. Então, meus irmãos, repito, quem puder ajudar, quem já foi abençoado por um deles, com uma palavra amiga na hora certa que foi necessária, por favor, dê uma contribuição para que possamos criar o espaço para que eles possam fazer o atendimento aqui na terra, que vai ser perto da estação, ou seja, vai ter um acesso fácil para todos vocês que moram em São Paulo. É, três minutos no metro. E para todos vocês que moram fora do estado de São Paulo, os atendimentos continuam via internet e a palavra sempre vai ser passada aqui na Rádio Reforma Interna de uma forma gratuita para vocês. Tá bom, meus irmãos? Fernando, desculpa eu ter te interrompido, por favor. Não, eu que peço desculpas. Inclusive, quem fizer uma doação, se quiser colocar a... Manda uma mensagem para nós, por WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem de gratidão. Enfim, vamos manter contato com o outro. Eu tenho certeza que o Pajoquinho vai abençoar, o seu tranca-rota, sua fama irreverente, vai agradecer, porque é para vocês. Com certeza. E também avisar que esse vídeo, a imagem, não está muito legal, porque nós estamos aonde, Fernando? Estamos em frente aonde, né, para gravar esse vídeo? Eu estou na frente da minha tronqueira. Eu desci aqui na minha... Essa aqui é a minha varanda, né? Lá em cima da minha casa. Essa aqui é a minha varanda, onde eu venho relaxar, que eu coloco a minha rede, mas ali eu tenho a minha tronqueira, acabei de acender minhas pálpebras, colocando, fazendo as padezas. Então, aqui é onde eu venho fazer o meu contato com a minha esquerda. Então, vou explicar para vocês como funciona esse horário. Por favor. Eu coloco três entidades que pertencem à minha corrente. Todo mundo pensa que eu trabalho só com o seu tranca, ou então com a Maria da Lama. Eu tenho que fazer isso. A Tiriri trabalha muito, mas eu ainda não apresentei para vocês online. Mas, assim, essas entidades, principalmente se eu quebra galho, se eu chamo dinheiro, esses exuxos todos trabalham comigo, já há algum tempo. Minha mãe me disse sempre falar, menino, então, eles me dão suporte, o tempo todo. Então, eu tenho muita intimidade com eles, e quando eu faço a consulta para eles, existe esse encanto, que é uma tinta pera, que é o Saci PDE, é um pêndulo, posso usar um pêndulo normal, mas eu decidi utilizar o nosso símbolo mítico, que é o nosso Saci, como símbolo principal, como pêndulo para me conectar com a entidade. Eu não bebo, todo mundo sabe que eu não bebo, bebo muito pouco, porque o bebo está em pava zero, mas quando eu venho conversar com o Exu, eu bebo com eles, eu fumo com eles, e peço instrução. Então, hoje, a partir de hoje, eu estou abrindo esse oráculo para vocês, venham de uma forma muito séria, que é quando vierem até mim e direcionar, porque eu só vou atender à noite, depois de acabar toda a correria da rua, depois que passar, depois das dez da noite, que é quando eu vou apagar a minha luz, quando eu vou me conectar com a minha esquerda, e é quando eu vou beber, fumar, não vou trabalhar incorporado, porque não é que eu não concordo, minhas entidades não concordam, por enquanto, o pai Joaquim fala que se eu começar a trabalhar incorporado, atendendo online, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir mais ter o meu outro emprego, que é voar. Então, hoje, eu consigo atender dessa forma. É um oráculo muito forte, é o que eu consulto para mim, quando eu tenho alguma dúvida, para mim, para os meus familiares, e tenho a minha conexão direta com o Exu, que é força, é poder, é energia, que nós precisamos. E agora, meus irmãos, nós acabamos de testar, eu vou falar para eles, vamos falar assim, quem é que vai falar, vamos fazer um teste, quem é que está se comunicando com nós, hoje, na nossa mesa? E hoje nós... Quem? E hoje nós temos a bênção de conversar com o Seu Tranca. Seu Tranca, eu aleatoriamente falei, vamos pedir às entidades que estão aqui em presença, Exu Mojubá, Mojubatá, Exu Mojubá, Laroyei, Exu, Exu, Exu Pombagira, quem nos responde nessa casa, e justamente, quem virou para nós, quem virou para nós, olha quem veio conversar, a gente conversa, e meu filho veio aqui. Quando a gente vira o Pedro, ele não aguenta, ele tem que ficar comigo. Quando eu vira o Pedro, ele vira para a entidade que está conversando. Então, neste caso, agora há pouco foi o Seu Tranca, e hoje, quem está falando, é esse que eu cultuo muito, que é o Exu Chama Dinheiro. O Exu Chama Dinheiro, ele é conectado diretamente, todo mundo sabe que eu mexo com bruxaria, certo? Também. E a deusa que eu cultuo dentro da Wicca, dentro da magia natural, é a deusa da riqueza, é a deusa da prosperidade, é a deusa Deméter, representada pela Cornucópia. E justamente, o Chama Dinheiro. Pode. Então, pessoal, tinha caído a ligação quando eu estava falando do Exu Chama Dinheiro, que é justamente, todo mundo sabe que eu mexo com magia antiga, que eu mexo com Wicca, com magia natural. e a deusa Deméter é representada, a deusa Abundância, também é representada pela Cornucópia, não? Ele também é representado pela Cornucópia. São os chifres da cabra, a matéria, não é? E ele traz dinheiro. Dinheiro não significa somente financeiro. Tem muita gente que ganha dinheiro e perde esse dinheiro. Não usa com sabedoria. O Exu chama dinheiro, ele chama, mas ele te ensina, juntamente com o Exu do Ouro, a utilizar esse dinheiro, esse financeiro. Entra muito de sabedoria salomônica, de magia antiga, e de sabedoria. Mas, assim, ele não é somente riqueza, ele é Abundância, no sentido de ser abundante em saúde, ser abundante em axé, ser abundante em tudo. A sua cornucópia não pode estar nunca vazia, ela está sempre derramando axé, saúde, prosperidade. Nós falamos na Ueca que a fada do apodrecimento está sempre afastada das suas dispensas. Então, é isso que o Exu chama dinheiro e faz. Ele traz o dinheiro, mas ele te ensina a manter esse dinheiro. Você tem mais alguma pergunta? Excelente, Fernando. Então, você vai trabalhar com Exus que trabalham diretamente junto a você, e eles vão responder, através do pêndulo, que vai ser o saci, as perguntas da pessoa. Mas como vai se dar esse processo? Por exemplo, vai ser o seu tranca-roa que está respondendo hoje. Como se dá, depois que você sabe qual é o Exu que está respondendo, como se dá o processo do oracular disso? Eu vou sentir a entidade comigo, e essa entidade não vai estar incorporada, mas eu vou estar com certeza, com certeza, medinizado, porque eu vou estar com a bebida e com o fumo dele. Ele vai dizer, aqui no meu ouvido, tudo que a pessoa quer ouvir. Aliás, às vezes até nem quer ouvir, ou precisa ouvir. O que é a energia de tranca-roa que trabalha? O que é a energia de quitério que trabalha? O que é a energia da dama da noite que trabalha? O que é a energia do seu pimento que trabalha? A energia do seu poeira? A energia do Exu do Ovo? Então, tudo isso vão ser ensinados rebós, vão ser ensinados quais as mirongas necessárias para que a pessoa consiga os objetivos dela ali. Então, tem muita gente que muitas vezes não pode ir para um terreiro, está distante, mora na cidade longe, mas consegue se consultar. Vou fazer com caridade de graça aqui, gente? Não. O Exu não faz nada de graça. Ele faz lá no terreiro. Eu faço lá no terreiro. Hoje eu preciso levantar minha casa, preciso de vocês. A gente precisa fazer uma coisa grande. A ideia é muito maior, não é ter só um centrinho. Nós vamos ter uma chácara para receber pessoas, mas nós vamos ter um centro espiritual para isso. Eu quero me aposentar curando gente. Então, assim, todo agendamento que for feito utilizando a consulta aos Exus vai ser um investimento que você vai ter um acesso direto a eles, através da minha mediunidade. Se você confia em mim, eu confio em você. Se houver essa conexão, nós vamos fazer isso com muita coisa. Toda vez que eu mexo com o Exu, meu cachorro vem atrás de mim. Mas... é um oráculo muito preciso. Exu é muito preciso. Ele é como se fosse uma faca, né? Verdade. Verdade. Grandes professores, grandes pais, grandes mães. Pelo menos eu os tenho assim e não posso falar nada na minha vida. Toda vez que eu precisei, eles estavam lá. Muita gente vai criticar, viu, João? Muita gente vai falar assim, isso aqui não funciona. Mas tem gente que critica pai Joaquim, Fernando. Criticar isso aqui é mole. Tem gente que critica João. tem gente que critica o fato da gente trabalhar na internet com espiritualidade. Tem gente que critica. Gente, eu trabalho em aviação. A única coisa que eu não pago nessa vida é avião. E eu ouvi que teve gente dizendo nas minhas últimas férias que eu estava viajando com o dinheiro que eu ganho com os falsos espíritos. Não, você chamar, você chamar, você chamar, você chamar de tranca de falso espírito, pai Joaquim de falso espírito, que horror. Mas independente disso, independente das pessoas que vão questionar, que não vão acreditar, eu tenho certeza que já tem muita gente que já conhece o trabalho do Fernando e sabe que é um trabalho sério. Então, que venha a você somente quem realmente acredita e quem precisa. Sim. E uma outra questão. Você falou no começo que vai ser um trabalho diferenciado. Quais seriam as dificuldades que eu posso... Olha, Fernando, é diferente de um jogo de cartas que você falou. Qual é a necessidade que eu possa chegar para pedir um oráculo dos Exus para o Fernando, por exemplo? Vamos para o diferencial porque é o seguinte, eu não vou te atender nos hotéis. Não vou te atender lá em Santiago. Hoje eu levantei três horas da manhã para atender uma pessoa em Londres, por causa da diferença de fuso horário. Então, eu não tenho problemas com levantar de madrugada e atender as pessoas por diferença de horário. Só que aqui, trabalhar com o Exu, eu vou trabalhar somente à noite, vai ser por agendamento, nos dias da minha foca. E não me impeça para fazer isso de sexta-feira. Todo mundo sabe que eu sou feio de Exu lá. Então, eu não vou atender de sexta-feira. De segunda-feira, se eu estiver de folga, vou estar disponível. E os horários vão ser sempre depois das nove, dez horas da noite. Tem que estar caindo, duas, três horas da manhã. Mas eu vou atender no escuro e aqui, com os elementos de Exu, depois de dar o meu padê na minha tronqueira, não vou mostrar a minha tronqueira, me dá água todo mundo aí. Eu não vou ficar mostrando o meu céu ali, né? Mas lá, a minha força vem da minha tronqueira e é ali que eu vou, Júlio, eu vou poder puxar a minha energia, a minha intuição, onde essas imagens de gesso vão só trazer aqui nessa mente a palavra que você precisa ouvir. Excelente. Hoje, agora, nesse momento, há alguns minutos atrás, eu lancei um vídeo falando sobre como fazer um padê e mais duas magias de como você atrair prosperidade para a sua vida. No momento que eu fui fazer esse vídeo, eu pensei, não, eu mostro ali a tronqueira, mostro como se faz o padê e não receber autorização também. Não, eu não mostro a tronqueira, não. É uma intimidade muito grande nossa com os nossos Exus. Eu posso até ensinar. A pessoa que vai, tem gente, claro, tem gente aí que me dê em contato comigo e vai até no nosso nosso retiro em outubro. Está muito agradecido porque as vendas melhoraram muito. depois que eu ensinei a fazer a tronqueira. Então, assim, eu faço dentro do meu ensinamento, gente. Conforme os meus antigos me ensinaram. Não sou dono do conhecimento, eu faço conforme o que eu faço para mim. Então, assim, se eu ensinar uma coisa para você ou se você achar que você não tem segurança para fazer, eu faço para você. Mas, o que eu sei, eu ensino. Eu não guardo para mim. Quando eu for embora, para que você viu? Eu gosto de ensinar. Então, assim, eu sou de um signo palastrão, eu sou de a parte do Gênesis, eu tenho que conversar. E olha que, eu sendo capricorniano, também, a instrução é essa. Tudo que você aprender, você passa aquilo que for seguro e que vai fazer bem para os outros. O que você aprender que não for fazer isso, não faça. Eu vou ensinar a pessoa, sim, posso ensinar a pessoa na segurança a ter a sua tronqueira, tudo, quando ela tiver segurança, para ter a sua tronqueira. mas eu creio que a conexão com o Exu é a mais importante para aquele que deseja ser um bom médium. E não venha fazer a pergunta para saber se vai fazer amarração, coisas... Que os Exus são muito... Eles são muito... Não são quiubas, eles estão aqui para a sua evolução, eles são seus anjos de guarda vestidos de vermelho. Eles estão aqui para te acompanhar, para te ajudar. Estão aqui para te quebrar o galho. Quem respondeu foi o seu quebra galho. Ninguém conhece a identidade. Fortíssimo. Fortíssimo. Tudo que eu peço acontece. Tudo que eu peço para esse senhor me responde. E me dá rápido isso. Então, se você sentiu conexão, fale comigo, fale com o João, a gente faz a leitura do seu horário, ele leva mais ou menos uma hora ou o tempo que eles estiverem falando aqui. Vai falando no meu ouvido e eu vou me conectando falando com você. Não é um jogo de buss, não é um jogo de cartas, é um jogo de conexão espiritual onde eu uso esse tabuleiro Ija para falar com os meus mentores e falar com você da forma que eu puder esclarecer naquilo que você precisar saber nas suas questões pessoais, etc. Negócios, investimentos, tudo que você precisar de Exu, eu vou te ensinar se eu souber e o que eu não souber ele sabe. Ele sabe e o que eu não sabia. Inclusive, tem uma coisa de, seu trancatado batendo na minha cabeça aqui sobre coisa de espelho que ele quer falar com você. De espelho? Mas ele vai falar com você na hora, tem muita gente que diz que espelho é que Zila de Exu e que espelho dá azar e ele passou para ele o seguinte, dá azar para aquele que estava servindo o senhorzinho, porque ele vai sofrer porque vai ter que pagar por aquele espelho. Mas o espelho é um dos principais instrumentos para você ter um autoconhecimento. Tanto que Emmanuel usa o espelho porque ela tem que se espelhar dentro da família espiritual dela e Oxum também tem que se espelhar dentro da riqueza dela. A melhor forma de se conhecer é através do Espírito. se eu pudesse eu captava cada um desses aqui e colocava um espelho que todos nós temos exudo de nós. Isso que esse senhor Pena Caoa falou para mim hoje, aqui na minha mente. Mas eu convido todos, não vou convidar todos, convido aqueles que quiserem, aqueles que puderem, nos horários que eu puder, à noite a gente pode marcar, vai ser um horáculo que eu vou abrir não é o mesmo preço dos busos, não é o mesmo preço da mesa radiônica, é um preço razoável, todos podem pagar, mas eu faço com muito carinho, faço medianizado e tenho muito desgaste por isso, mas eu vou fazer com muito valor. Eu faço para mim, para minha família, eu vou fazer para vocês, que vocês são minha família espiritual e eu vou fazer e eu vou fazer uma coisa para vocês. Como eu sou feliz depois que eu comecei a trabalhar com você, João, e também com o Jefferson. Como eu sou feliz depois que a minha espiritualidade veio a se expandir dessa forma, porque antes eu era um médico que atendia poucas pessoas e hoje eu fico agradecido com a quantidade de pessoas que me procuram e falam assim, muito obrigado, eu ouvi a sua entidade e naquele dia eu não fiz uma bobagem porque eu ouvi o conselho do seu eixo de não fazer isso. Olha, Fernanda, é gratificante ouvir isso vindo de você. Muito obrigado por compartilhar comigo e isso também sou muito feliz. Minha espiritualidade evoluiu muito também depois dos contatos que tivemos. E eu queria que você só abordasse agora uma questão de que a maioria das pessoas não conseguem compreender. Quando nós vamos fazer um trabalho para alguém vamos fazer uma magia para alguém nós temos o que nós chamamos de rebote por isso que tem o desgaste. Então, eu queria que você me auxiliasse porque algumas pessoas não entendem que quando fazemos algum trabalho para elas nós puxamos muito da carga negativa para tornar a vida dela melhor fora a energia de manipulação do trabalho. É o preço que a gente paga. É verdade. Muitas coisas o dinheiro lava sim. Ah, eu paguei por isso aqui. mas ninguém sabe o que é chegar... Eu tenho um exemplo disso. Ontem eu saí para trabalhar uma hora da manhã e você sabe que hora que é possível dormir? Dez horas da noite. Muitas pessoas ligam diretamente. É um prazer atender. Gente, principalmente o pessoal dos países de língua portuguesa que me procuram. É um prazer atender todos vocês. Mas o telefone não parou. e ontem era um dia que eu estava desgastado. Era um dia que eu precisava respirar. Ontem eu não conseguia atender ninguém. Hoje eu cheguei. Estou fazendo essa gravação com você. Não jantei ainda. Daqui a pouco eu vou jantar. Amanhã sete horas da manhã eu começo a atender as pessoas. Eu tenho um ebós para fazer. Eu tenho que me tratar. Eu comprei ervas para me cuidar. Eu tenho incenso queimando. Acabei de estourar minhas condamias. porque a gente pega energia além de pegar um pouco do carma da pessoa é o que sobra para a gente. A faxineira quando vai fazer a faxina ela sempre se suja um pouco. Então a mesma coisa. Mesmo à distância a gente acaba pegando um rebote. Então às vezes quando o médium se cala durante um dia ou dois é porque ele está se tratando. Graças a Deus eu não tenho que estar doente agora. No começo do ano é uma coisa atrás da outra porque é uma quantidade de energia muito grande que a gente manipula. Não é aquele médico. É uma hora que o nosso corpo espiritual começa a pedir mais ajuda. Então é normal que um terapeuta ajude o outro. João já me fez. Eu busco refúgio nas minhas plantas de poder na Rahuasca na Rúdica e quem me conhece sabe que eu vivo dentro de templo. Eu não vou para barifunk mas eu vou para dentro de templo pedir forças. É lá que eu me reenergizo para poder cuidar de quem me procura depois. mas o rebote energético existe sim e a gente vai, toma um banho relaxa, descansa um dia e volta novamente no outro dia a gente... Nós somos Fênix. Nós estamos sempre renascendo. Verdade. Fernando, muito obrigado por compartilhar esse trabalho conosco. Esse trabalho que é novo para nós mas é questão de consciência é questão de entender como nossos guardiões e guardiãs estão sempre atuando de várias formas e como a mediunidade ela se mostra diferente para cada pessoa e como médiums podem se ajudar. E como eu sempre falo essa troca de ajuda ela se dá através da caridade dentro de um templo de um terreiro de vídeos que você passa o conhecimento quantas ervas pai Joaquim não ensinou quantos bons conselhos seu Tranca seu Zé dona Quitéria seu Ventania já não deram então essa é uma forma onde usamos a magia através de uma troca equivalente pela energia e dinheiro para que possamos providenciar um espaço para onde a caridade será realizada eu vou dar um exemplo muito claro da quimbanda às vezes você precisa dar um corte você vai procurar um quimbaneiro que fala tudo bem eu faço um corte para você para isso mas você também vai dar o dinheiro para dar corte para o meu eixo então você vai ter que dar para o meu também porque é o eixo dele que vai segurar a energia dele é mais ou menos isso quando eu faço alguma coisa para você você pode ter certeza que eu tenho que agradar os meus não agradar dar força para o meu dar força para o meu eu atendi 30 pessoas em 3 dias em 7 lagos mês passado nossa amiga ela é vegetariana ela teve que fazer carne para mim no almoço na janta porque eu precisava comer muita carne por causa das energias muito pesadas e eu precisava repor aquilo de uma forma o próprio hertoplasma vai acabando então a gente precisa repor através de energia bruta para poder segurar porque as pessoas que nos procuram não nem sempre são leves não são anjinhos é verdade problemas que 3 vezes eu saio da sala e eu estou realmente e sim porque você se compadece das pessoas você entra naquela energia pesada e limpa a pessoa através das suas lágrimas então assim o dinheiro não é só para eu sair no cinema que eu não tenho tempo o dinheiro não é para comprar roupa bonita que eu também não tenho para onde eu tenho tempo o dinheiro é para construir alguma coisa para ajudar as pessoas o dinheiro é para comprar cadeira o dinheiro é para ajudar as pessoas e nem é para viajar para fora para fora a gente se vira é certo Fernando muito obrigado meus irmãos eu vou estar deixando a conta do Fernando aqui disponível para vocês podem fazer a doação diretamente para ele o trabalho da rádio vocês sabem que eu peço doação para comprar equipamento para trazer conteúdo novo para vocês mas eu gostaria de que quem quiser e quem puder ajudar o Fernando faz o depósito direto para ele se por algum motivo depositar aqui na rádio o dinheiro que entrar aqui na rádio vai ser passado para ele ok meus irmãos? se não puder pelo menos faz uma oração e fala assim meu Deus ajuda o Fernando a levantar aqui eu acho que a oração também ajuda bastante faz com que apareçam de alguma forma mecenas para a gente conseguir porque eu vou precisar pintar vou precisar deixar uma coisa bonita para receber vocês ah sim olha que legal se você é uma loja de produtos esotéricos e gostaria de patrocinar a criação do Mahamanta a gente anuncia os seus produtos aqui conosco nossa os cursos que nós vamos fazer o curso de magia que nós já temos lá funcionando nós podemos divulgar os seus produtos aqui se você é uma loja se você é um serviço quer patrocinar você é bem vindo também essa é a única vez que eu estou vindo aqui pedir esmola meu gente é só para levantar a casa mas isso aqui esse jogo é um jogo especial que eu faço para mim para as pessoas mais próximas e vai ser em horários específicos quero deixar bem claro e é só mais um uma coisa a mais além dos busos além das cartas além da mesa radiônica hoje eu ofereço para vocês também o oráculo dos eixos e achar em botubá se eu puder ensinar vou ensinar para vocês para que vocês sejam prósperos em todos os sentidos axé meus irmãos até o nosso próximo programa e fiquem na paz e fiquem na paz